Oi gente, bom dia! Pilotando o fogão mais uma vez pra mais uma receitinha. E hoje nós vamos fazer uma torta, tá gente? Uma torta, sabe aquela torta mesmo de preguiçoso? Aquela torta de preguiçoso. Já ouviu falar? Não. Caramba! Mas pelo visto deve ser bem fácil de fazer, né? Muita coisa, muita coisa. Vamos pra cozinha, gente? Vamos lá! Então, gente, pra essa torta nós vamos precisar de três xícaras de farinha de trigo. O que vocês vão fazer com essa farinha de trigo? Vocês vão peneirar, tá? Porque quanto mais fininha a farinha, melhor, mais fofinho vai sair o seu bolo, tá? Então, tempera três xícaras de farinha, uma xícara de açúcar, também vocês peneiram. Aí a açúcar fica meio cristalizada no final, não deixa aí não. Deixa ficar bem fininha mesmo, tá? Aí eu costumo até passar a mão assim na peneirinha. Vocês colocam uma colher de sopa de fermento, tá? E três colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina. Vocês põem pra derreter. Derrete, mistura nessa outra mistura com farinha, fermento, manteiga. Mistura ali, faz uma farofa. Fez essa farofa, vocês vão pegar um tabuleiro. Vão colocar, vão forrar com a farinha, tá? Forra bem, faz uma camada não muito grossa e nem muito fina também, tá gente? Pra poder o bolo de vocês não ficarem com muita, sabe? Com muita massa. Depois dessa massa, vocês forram com banana. Vocês pegam banana, pega a quantidade que dê pra forrar o seu tabuleiro. Eu cortei as minhas bananas todas em rodelas, tá? Cortei em rodelas e fui forrando toda essa farofa, né? E depois cobri com a outra parte, tá? Ah, e coloquei também o canela, tá? Eu gosto de canela. Se vocês gostarem, polvilhe com canela aí em cima dessa banana. E depois vocês vêm com o restante da farofa. Eu já quero pedir a vocês, se vocês chegaram até aqui, é... Quero pedir o like de vocês, né? Porque tá gostando, se chegaram até aqui, né, gente? Já quero pedir o like de vocês, que vocês... Se vocês não são inscritos, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver e me sigam também nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Então vamos lá cobrir a nossa massa. Vamos cobrir toda a nossa massa bem uniforme, com essa farofa, né? Que essa massa nossa é uma farofa. E vocês viram como é que é um bolo de preguiçoso mesmo? Ah, que coisa fácil de fazer. Depois que vocês forrarem esse recheio de banana, acerta com a colher. Eu dei uma prensada, tá? Dei uma leve prensadinha. Não prenssei muito, não. Foi uma leve prensadinha. Leva pro forno pra assar. Mais ou menos aí de 35 a 40 minutos. Ou até ficar moreninha, né, por cima. Mas antes disso eu esqueci que tem os ovos, gente. Tem os ovos aqui que a gente coloca por cima. Olha que diferente, né? Eu já ia esquecendo de falar com vocês. É isso que tem esse detalhezinho dos ovos. Que você pega, quebra os ovos, né? Que são três ovos. Pega três ovos, bate bem batido esses ovos. Bate bastante, tá, gente? Até ele ficar, né? Ficar mais soltinho. Não ficar aquele ovo pegajoso. Aí vocês vão misturar esse ovo em 250 ml de leite. Mistura bem no leite. Depois sim, vocês jogam por cima dessa farofa. Né? Desse bolo que foi armado ali, né? Foi colocado no tabuleiro. Vocês jogam pra umedecer a farofa. Joga bem uniformemente. Aí sim, aí sim. Depois disso, vocês levam pro forno, gente. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Que o vídeo, ele tá saindo diferente, né, Arthur? Fala pra eles. Que eu, por causa do barulho da obra, né? Eu tô fazendo o vídeo e depois eu estou... Exatamente. Pra não ficar sem vídeo aqui no canal e não ficar com aquela barulheira, né? Sim. Aí é isso que eu tenho feito. Aí por isso que às vezes, não ligam nós. Às vezes eu dou uma embaralhadinha, mas eu volto. A receita não sai errada, sai certinha. Porque se eu esquecer, eu volto pra explicar pra vocês. E é isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do bolo. Ele é muito gostoso, muito macio, muito fofinho e muito saboroso. Gostinho de manteiga com banana. Vocês vão amar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários pra mim aí o que vocês acharam. Tá bom? Ó, beijos e até o próximo, gente. Se assim Deus permitir. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.